É isso aí galera, BR265, sentido São João Del Rey, muito obrigado a todos os seguidores E tamo junto, vem comigo aí, vamos testar o microfone aqui pra ver se ele vai ficar 100% agora A gente tampou as duas entradas de... as duas saídas do microfone Pra evitar de pegar... A gente tampou ele com um pouco de solante, colocou ela, vamos testar o microfone A gente tampou bem de meio, tampou bem a mesma Então aí vai funcionar só o microfone aqui, o microfone aqui né Mas tem que passar mesmo, vamos bater aí E trânsito para o seguinte, tem que tomar um cuidado Violento cara, uma tensão retobrada porque... O carro que rodou aqui cara, foi ontem É, foi ontem mesmo, porque eu não tava filmando não Ele rodou bem aqui na... Na última rotatória, bem na rotatória aqui pra gente também E aqui parece que vai ser construindo um Robin Robin é saindo pro bairro... Portal da Ferta, certo? Tem que ter acionado Fundo da Ferta Festa no arco Festa no arco Festa no arco Festa no arco Então dá para não Vamos lá o 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